Paulo. Boa noite, boa noite a todos e todas. Boa noite, Paulo Coutinho. Boa noite. Meu nome é Romualdo Caldas, sou o atual presidente do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Vamos iniciar mais uma live aqui no YouTube do CAA, nesse domingo, 10 de março de 2024. Com a satisfação imensa que nós já fazemos essas lives já acho que há uns dois anos, né Paulo? Dois a três anos. Mais tempo. Começou essas lives nossas, começaram em 2020. Foi na pandemia, né? E vamos iniciar com um assunto abordado por Paulo. Depois que o Paulo abordar esse assunto, nós vamos falar de um evento que irá acontecer na maior parte do país e quem puder registrar melhor. Paulo, a palavra é sua. Primeiro, a sua notícia astronômica. Tá certo. Bom, boa noite, Romualdo. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu sei que quem nos tiver no momento depois poderá assistir a gravação pelo YouTube. o assunto que eu trago, que eu trouxe hoje, ele tá, é interessante porque ele é incomum, tá? É um assunto que está caracterizado por uma explosão em um sistema estelar, tá? Agora para 2024. Então, a NASA vem monitorando esse sistema, daqui a pouco a gente vai saber qual é a qual é a espera dessa explosão. Toda vez que a gente fala em explosão, as pessoas que gostam de astronomia, elas geralmente vinculam a classificação do fenômeno ao surgimento de uma supernova, que é um processo de evolução estelar no qual uma estrela, ela após, ela ter gasto tudo, tudo aquilo que ela poderia usar como combustível, principalmente hidrogênio, ela entra num processo gravitacional, né? E aí ela sofre a ação dessa pressão gravitacional, porque não existe mais a energia que é provocada pela queima do hidrogênio para contrabalançar esse efeito gravitacional, e aí a estrela tende a um processo de implosão. A depender da massa da estrela, como nós sabemos também, um novo corpo celeste surge, e pode ser um buraco negro, pode ser uma estrela de nêutrons, e também estrelas anãs brancas, né? Então, nesse caso, que a gente vai ver, não é, não se trata de um fenômeno denominado supernova, é um fenômeno denominado nova, tá? A nova, a nova, ela tem uma característica diferenciada da supernova, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, mas eu já posso adiantar, que a supernova é uma explosão em caráter definitivo, resultante de uma reação termonuclear, uma reação gravitacional, que causa essa explosão, e a partir daí, essa estrela explode e se transforma em uma supernova, tá? No caso da nova, não. A nova é uma estrela que ela explode várias vezes ao longo do tempo, ela tem os ciclos dela de explosão, ela explode e volta ao estado natural dela. Então, esse fenômeno que a NASA está monitorando, observando, trata-se de uma explosão na categoria de nova. Essa estrela, ela fica no sistema estelar Corona Borealis, tá? Esse Corona Borealis é o nome do sistema, só que a estrela que está nesse processo, ela tem o nome de T-Corona Borealis, ou abreviado com T-C-R-B. Também ela é conhecida como uma estrela fulgurante. A estrela está distante, aproximadamente, do nosso planeta, em torno de 3 mil anos-luz, tá? Mas como é que acontece esse processo de nova, com mais detalhes? No caso dessa estrela, desse sistema binário, esqueci de dizer, me desculpe, mas a Temporona Borealis, na realidade, é um sistema binário de estrelas, onde nós temos uma estrela anã branca muito próxima de uma estrela gigante vermelha. O que acontece nesse caso? A gigante vermelha, ela expande, ela joga no espaço camadas da sua superfície. Quando ela faz isso, a estrela anã branca, que está próximo dela, absorve essa energia. E ao longo do tempo, essa absorção chega a um limite crítico, onde esse limite crítico, ele é caracterizado por uma reação termonuclear, e que dessa reação termonuclear, surge uma explosão. Porque o aquecimento, essa energia que a estrela anã branca começa a absorver da gigante vermelha, ela vai aquecendo a atmosfera da estrela anã branca, até que chega no momento que acontece essa reação que eu falei agora, termonuclear, e, consequentemente, acontece a explosão. O que acontece depois dessa explosão? Bom, essa estrela anã branca, ela volta ao normal, entre aspas, só que esse processo vai continuando. E essa estrela anã branca, ela escurece, ela perde, no escurecer que eu digo, ela perde a luminosidade dela. A magnitude, se vocês terem uma ideia, a magnitude aparente, em características normais, desse sistema estelar, dessas estrelas binárias, uma anã branca e um agigante vermelho, é denominado TCRB, é magnitude 10. Então, é impossível ver esse sistema a olho nu. Lembrando que magnitude é uma característica, é uma medição de luminosidade aparente, visto aqui da Terra. Quanto maior essa magnitude, menor é a luminosidade dessa estrela. Quanto menor a magnitude, maior é a luminosidade da estrela. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando acontecer essa explosão, esse sistema binário, essa estrela, ela vai sair de magnitude 10 para magnitude 2. Ela vai ficar muito brilhante no céu. Para a gente ter uma ideia, a magnitude de Sirius, é... menos 1.46, que é a estrela mais brilhante na atualidade do nosso céu, a estrela de Sirius. Estrela de Sirius. Essa vai chegar à magnitude 2. Magnitude 2 é uma magnitude muito boa para se observar. Já se dá para a gente conseguir ver objetos celestes no céu. Quando houver esse pico de explosão, essa estrela vai poder ser observada a olho nu por alguns dias. E depois, mediante uso de binófilos e telescópios, ela ainda vai poder ser vista por mais de uma semana, assim por dizer. E depois disso, essa explosão, depois dessa explosão, com o tempo, essa luminosidade cai e a estrela fica com o seu aspecto normal. O ciclo aproximado desse evento, para essa estrela, é de 80 anos, ou seja, em média, 80 anos. Então, a cada 80 anos, acontece essa explosão. Ou seja, a estrela passa 80 anos absorvendo a energia dessa gigante vermelha, explode, passa alguns dias com aquela luminosidade que chama a atenção de quem estiver observando, depois essa luminosidade cai e por mais 80 anos, a estrela vai acumular mais energia da outra, que é a companheira dela, que no caso é a gigante vermelha, e aí acontece uma nova explosão. A última explosão aconteceu aí por volta de meados de 1946. E a NASA, agora, pelos cálculos e pelas modelagens que ela fez, ela acredita que até setembro desse ano, setembro de 2024, uma nova explosão vai acontecer. Mas aí tem um detalhe bem interessante, gente. Uma nova explosão vai acontecer é a maneira da gente falar em conceito do nosso tempo aqui da Terra. Na realidade, essa explosão já aconteceu há 3 mil anos que é a distância que essa estrela está da gente. Mas só que durante 3 mil anos é o tempo que ela vai levar para chegar aqui, sabendo-se que ela leva 80 anos para repetir todo o processo. essa estrela, essa estrela, ela está próxima da... Quem quiser observar o céu, eu até acho que o Cerral, não sei se houver a possibilidade, porque nem tudo depende da nossa vontade, tem que haver uma condição climática interessante para se fazer esse tipo de observação. Ela está próxima da estrela Arturus, da constelação do Boeiro, que é a estrela mais brilhante dessa constelação de Boeiro. A Arturus, ela tem uma magnitude, se eu não me engano, de menos 0.15, alguma coisa assim. Ela é bem brilhante também. Então, pessoal, era isso aí que eu queria trazer para vocês. É... bem interessante, não é? Eu mesmo nunca vi uma estrela nova, nem super nova. Eu acho que é uma oportunidade bem legal para o CEAL tentar registrar isso aí, se for possível, se houver condições atmosféricas favoráveis, já que, quando ocorrer essa explosão, a luminosidade dessa estrela vai durar alguns dias. Então, a gente vai ter uma janela de observação aí para isso. E o CEAL, como tem também uma atividade bem interessante, que é de estudo de estrelas variáveis, vai poder fazer um estudo mais apurado a respeito dessas estrelas, dessas estrelas binárias, o sistema duplo de estrelas TCRB. Então, vamos ficar joelho no céu, a previsão da NASA é até setembro desse ano e vamos observar para ver se a gente, se o CEAL consegue registrar isso aí. Se conseguir, vai ser muito legal para a gente. Tá bom? Muito obrigado aí e boa noite para vocês. Valeu, Paulo, valeu. Eu vi no site da NASA hoje, coincidentemente, antes de você anunciar esse assunto, sobre, realmente, sobre essa estela T coronavoreada. Ela tem esse período, mais ou menos a cada 80 anos, ela dá essa ignição, vamos assim dizer, e eles previram até setembro até setembro desse ano, é a previsão. Desse ano? Se a gente já tiver com o nosso telescópio robô, vamos lá, a gente vai tentar fazer registros de imagem da região, porque, como você disse, atualmente ela está com magnitude 10, magnitude 10, a olho nu, jamais, nem no local mais escuro, a olho nu não vai, com binóculo também não vai, porque a maioria dos binóculos vai até, num céu bom, vai até magnitude 8,5, e olha lá, e 9, se você tiver uma visão excepcional, isso com binóculo. Então, para uma magnitude 10 ou mais, tem que ser com telescópios. ou tirar fotos, registrar que vai acumulando, acumulando fotos, acumulando, 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 aí pode ser que conseguir, com esse telescópio robô, que a gente vai ver se o céu compra ainda esse ano, a gente pode patrulhar a área e ver se algo está ficando mais brilhante. Toda vez que a gente for fotografar, noite após noite, se o céu permitir, eu já, ter Corona Borealis, Paulo, não deixa de ser, é uma estrela variável, é uma estrela variável, eructiva, e eu já patrulhei, não ela, mas uma estrela também dessa mesma constelação, a R Corona Borealis, com binóculo. E é uma constelação relativamente fácil de achar, porque as estrelas principais formam um arco, como se fosse uma coroa mesmo, né? Aham. E fica aqui para, na nossa posição, fica mais a norte. É ao norte. É uma constelação, como o nome diz, Boreal, coroa Boreal, fica mais ao norte, e da localização da usina ciência, aquele prédio de 20 andares atrapalharia um pouco a visualização dela, né? Mas é possível, sim, a gente conseguir registros, Paulo, vamos ver se nós, daqui para o mês de maio, junho, a gente adquire esse telescópio robô, para conseguir registrar fotos da região, né? Eu já imprimi cartas onde fica a T-Corona Borealis, e é só apontar para aquela região e ver se cada dia, cada noite que a gente tirar foto, ver se algum ponto vai aumentando o brilho. Se estiver aumentando o brilho, significa que ela está lá, né? É ela. Ela ir sair de magnitude 10 para magnitude 2, é realmente é uma senhora explosão, né? É verdade. Vamos ver se isso se concretiza, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir, sim. É isso. O céu aparentemente está quieto, né? Aparentemente é aquela monotonia, mas não. nada de um anônimo lá em cima é bem achado. Nós que vivemos pouco, e vemos pouco, né? A gente é. E vemos pouco, e a gente vê do universo é isso, né? É isso. Nada mais, né? E ainda tem um detalhe, né? A gente vive pouco, a nossa percepção sensorial é muito restrita, a gente só consegue enxergar radiações na faixa de 10 elevado a 15 hertz, que a luz visível é muito estreita isso aí. É estreita demais, né? Tá, e enfim, mas nós temos sorte de vivermos ainda num planeta que nos protege de muita coisa aí, porque a hostilidade lá no espaço é permanente, não é lugar pra ninguém tá passando férias, nem... De jeito nenhum. É bem complicado. Demais, pô. Eita, Paulo, é isso. Parabéns. Obrigado. Eu queria dar aqui uma boa noite aqui pro SDR, pro José Sobrinho, pro Elton também. Pro Elton, o SDR, dizendo aqui que... Consegue, realmente consegue, ele pega a magnífica de vinho, eu acho. É, ele desejou boa noite, né? Isso. Aí depois nós do SEAL desejamos a ele, desejou pro SEAL, o José Sobrinho sempre nos acompanhando aqui, né? Isso, isso. E o professor Elton, que tem uma didática excelente, né? ele dá aula no nosso curso de iniciação e é professor de física da Universidade Federal de Alagoas do departamento assim da disciplina de astronomia, né? Isso. O SEAL também desejou, o Elton também colocou aqui, né? É um sorte de ver uma época com muitas esteiras, é, porque vai chegar uma época aí no futuro distante que só vão sobrar as anãs vermelhas que vivem muito, né? E buraco negro, né? E depois as anãs vermelhas também vão morrendo e vai ficando só buraco negro, vão apagando uma a uma, né? É. Nós vivemos... Só os temas de muita longevidade, né? Eles falam que nós vivemos na era estelífera, né? Do universo, né? Era acabado, né, Paulo? Pronto, aí... Aí acontece um novo Big Bang, eu acho, aí... Pode ser. Pode ser, né? Começa tudo de novo outra vez, né? É. Pois é, Paulo. Mais um Fiat Lux, né? É. É o que eu... Não mudando assim muito de... de foco, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é o Gênesis, né? Tem algumas coisas ali que remontam um pouco a... a ideia do Big Bang, né? É. Exatamente. O SDR disse que a gente deveria viver de 500 anos. O SDR gostaria disso, mas com umas peças ruins que tem aí, tu imagina essa raça vivendo 500? Realmente, realmente. Como é que não seria? Paulo, eu vou agora, Paulo e amigos, compartilhar a tela que eu vou apresentar aqui um evento astronômico para esse mês e vou usar o site aqui do Sky and Observers, dos nossos amigos lá de Minas Gerais, né? Do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Apareceu, Paulo, aí? Apareceu, Romualdo. Pronto. Que é, novamente, um fenômeno de ocultação. Só que dessa estrela aqui, a chamada Iota Geminorum, pela Lua, em 18 de março de 2024, cai no dia de segunda-feira. Então, a Lua vai estar iluminada em 60%, ela vai ocultar essa estrela que tem uma magnitude de 3,7. Então, é uma estrela relativamente brilhante. E há dúvidas, Paulo, se essa estrela seja realmente um sistema duplo ou múltiplo. Há dúvidas. Daí a importância de se registrar isso. Então, é um espetáculo notável para observadores equipados, como ele diz aqui, com instrumentos ópticos. Seja binóculos, lunetas ou até telescópios maiores, né? E pode ser observado em regiões da América Central e do Sul. Aqui ele dá algumas capitais, né? Como Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. Então, todas essas capitais, elas poderão presenciar esse fenômeno onde a Lua vai ocultar essa estrela, tá? E é importante que a gente registre em imagens, visual também pode ser, mas aí vai depender de uma técnica totalmente a técnica do cronômetro. Aí, se você tem um notebook, que você sincroniza seu relógio do notebook com, por exemplo, a hora oficial de Brasília pelo Observatório Nacional, você não precisa usar a técnica do cronômetro porque seu computador já está lá. Isso facilita muito, é uma preocupação a menos. A outra é você ter uma câmera acoplar ao seu telescópio e registrar o fenômeno do desaparecimento ou do reaparecimento, ou os dois. se não puder registrar os dois, um só já é válido, porque nesse fenômeno, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a estrela vai desaparecer no bordo não iluminado e reaparecer no bordo iluminado, aqui de acordo com as capitais. Veja aqui que ele coloca as capitais com o número, por exemplo, Maceió aqui, que é a capital que a gente reside, tem o número 14. então, se você olhar aqui o número 14, enxergar e vai ver, é aqui, por exemplo, a estrela vai sumir nessa posição na Lua e vai aparecer muito provavelmente aqui. Aí a gente vai poder registrar e outras capitais mudam. Isso prova que a laranja é redonda, não é? É outra prova aí. ele coloca aqui também para países, alguns países da América Central, outros países da América do Sul e principalmente a gente aqui. Eu vou ampliar a imagem. Não ampliou, não, deixa eu ver se amplia mais. Não, não, ampliou, não. Deixa eu voltar, Paulo, aqui, voltando para a página inicial. Eu achei que fosse ampliar a imagem, não ampliou. para eu poder ver aqui mais ou menos a hora aqui para Maceió. Varia, viu, pessoal, de capital para capital. Esse momento preciso. Só que eu não estou conseguindo enxergar, Paulo, aqui que está muito pequeno, mas vai ser no início da noite. Vai ser no início da noite. Deixa eu só ver aqui, Paulo, se eu consigo ampliar isso. Eu não estou conseguindo. para os países aqui da América do Sul, foi. Deixa eu ver se vai agora. Não, infelizmente, aqui não vai. Não está ampliando. Se eu colocar aqui fora. Mas eu vou tentar ler aqui. Por exemplo, para Maceió Alagoas, em tempo universal, 22 horas e 23 minutos. Então, você tirando três horas aqui, vai dar 19 e 23 minutos. ou seja, às 7 e 23 da noite, a estrela vai desaparecer com a Lua a 52 graus de altura e vai reaparecer, no caso aqui, em tempo universal, a 0 horas e 2 minutos, ou seja, às 21 horas e 2 minutos, com a Lua a 42 graus, eu acho, não estou enxergar direito, de altura. Então, veja, é no início da noite. não é de alta madrugada e é possível a gente registrar isso. O CAO só não vai registrar, Paulo, se estiver chovendo. Sim. Aí, nublado, chuva, aí não dá. Mas a gente vai tentar registrar o desaparecimento e ou o reaparecimento. Tá? Não podemos deixar de mencionar também, que se você clicar aqui, nesse site, você vai ver, ser possível acompanhar em outras áreas das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil, sem ser as capitais. Aqui, nesse link aqui, Paulo, o nosso amigo Toninho, o Antônio Rosa, lá de Minas, ele colocou esse suplemento aqui para as pessoas que residem em outras cidades que não são capitais. Então, ele elenca aqui várias cidades aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para a gente ver. Não, consegui não. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que ele dá, em outra parte, que ele dá o link. Deixa eu ver se eu acho para abrir, para mostrar aqui. Eu acho que... Vamos ver aqui. se é aqui no link, é esse mesmo, o link aqui, que ele coloca várias cidades aqui, vários estados, começa por Goiás, olha quantas cidades em Goiás. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Acre, no Amazonas, Amapá, Pará, olha quantas cidades, Roraima, Tocantins, vai mais. Alagoas, olha quantas cidades de Alagoas, Arapiraca, Boca da Mata, Cururi, Vigaci, Maceió, agora dá para ver direitinho, 22h, 23h, o desaparecimento, que no caso não é 22h, pessoal, isso é tempo universal, está aqui, T1, tempo universal, no tempo local, é 3h a menos disso aqui. Então, no caso aqui, Maceió, será às 19h, não é Paulo? 19h, exatamente. 23 minutos e 44 segundos, tá? Segundo. Outras cidades aqui de Maceió, Machó Isidoro, Maragogi, Marechal, Matriz, Ponde Açúcar, Peneto, Santana do Ipanema, São José da Laje e São Miguel dos Campos. Então, ele colocou várias cidades, na Bahia, que tem várias também, você pode ver se a sua cidade está aqui ou se a sua cidade não estiver, qual a cidade mais próxima dela que aparece, porque aí muda pouca coisa, tá? Enfim, né? Ele mostra aqui, Paulo, várias capitais, as capitais e outras cidades, né? Isso. Ele fala que no sul, deixa eu ver se ele está aqui, que ele falou aqui no sul do país, aqui, na região sul do território brasileiro, essa faixa de visibilidade se estende por todo o estado do Paraná, só que quando chega no estado de Santa Catarina, a linha de limite sul para leste, para este fenômeno, estará incidindo sobre a região onde, possivelmente, ao norte da cidade de Chapecó, ocorrerá um rasante. O que é o rasante? A estrela vai raspar um dos, entre aspas, entre aspas, aparentemente, né? Um dos polos da lua. E cidades do Rio Grande do Sul não verão esse fenômeno. É isso que ele quer dizer, né? Então, qual a importância disso? É o seguinte, como ele diz aqui, Iota Geminorum é uma estrela gigante. amarela do tipo espectral G93BB. Sua magnitude aparente é de 3,7 ou 3,78, de acordo com esse programa aqui, o CIMBAD, em 2022. Com base no tipo espectral constante nas notas da Universidade de Harvard, deduz que a temperatura na superfície da estrela está na ordem de 5 a 6 mil graus Kelvin. Esse sistema de Iota Geminorum está a 120,3 anos-luz e é considerado um sistema binário, mas existem incertezas sobre isso. Por quê? Porque em 2018, após apresentar aqui, como ele fala aqui, os parâmetros fundamentais de 87 estrelas com base em medições de diâmetro triangular realizadas com interferômetro óptico de precisão do US Navy da Marinha dos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores liderado por Ellen Baines do Naval Research Laboratory de Visão de Censuramento Remoto não confirmou essa duplicidade. Então, não houve confirmação. Então, é importante quanto mais observadores puderem registrar, mas não é registrar, Paulo, para ficar bonito, não. É para registrar, para uma cronometragem precisa, com uma hora precisa, se você tiver com um notebook ou um outro computador, com uma hora oficial de Brasília, do Observatório Nacional, que quanto mais a gente fizer aqui em Alagoas, em São Paulo, em Minas, no Amazonas, for possível, melhor, porque aí vai contribuir muito para tentar elucidar. É um sistema binário ou não? Claro. Isso vai ajudar bastante. É uma estrela que ele coloca a constelação dos gêmeos, com Alpha, Geminoro e Beta, Geminoro, no caso, Castor e Pollux, e a estrela está aqui, a Iota Geminoro. Então, não é difícil, a gente dá para vê-la a olho nu. É de fácil localização e bastante conhecida entre astrônomos amadores e que tenham mesmo pequenos instrumentos ópticos, que mostram a estrela e as ocultações de estrelas pela Lua oferecem uma oportunidade única, ímpar, para contribuir com a ciência enquanto se explora o céu. Então, os astrônomos amadores, ao registrar estes fenômenos, eles vão desempenhar um papel crucial na coleta de dados importantíssimos, não é? enriquece o conhecimento coletivo sobre as estrelas envolvidas e proporciona uma jornada única emocionante de descoberta pessoal. Então, a união de esforços para observar, registrar e compartilhar esses eventos inspira a todos com as maravilhas do universo. Como ele diz aqui, então, mãos à obra. Repito, repito, é importante registrar com uma hora oficial. data e hora oficiais, tá? É importantíssimo com um horário oficial. É muito importante. Tá? Depois, você converte para tempo universal. Se a gente for pelo horário de Brasília, vai ser no horário daqui. Mas, quando a gente registrar, souber a hora, minuto, segundo, e até décimos de segundo, tá? A gente converte isso tudinho para tempo universal, né? E aí, faz um trabalho bom, um trabalho excelente de cronometragem, de registro, né? Do desaparecimento ou do reaparecimento. Não precisa ser os dois. Se for tudo bem, os dois momentos, Paulo, do desaparecimento e do reaparecimento. Se conseguir registrar os dois, ótimo. Mas, se você conseguir registrar pelo menos um, principalmente o desaparecimento, porque a Lua vai estar em fase de quarto crescente, e no caso, a estrela vai desaparecer no bordo não iluminado, o que é mais fácil de você reconhecer, né? Ótimo. Se você não usar o cronômetro, se você não colocar a hora precisa, vai ficar algo assim que você vai perder a hora exata nos seus minutos, segundos e décimos de segundo. Aí vai ficar algo só para rede social e nada mais. Não vai servir para mais coisa, não. Agora, se você registra tudinho, o horário oficial de Brasília pelo Observatório Nacional, tá? E o Paulo é da minha época também, né, Paulo? Você se lembra que antes, se eu não me engano, era o número 130, que a gente ligava do telefone fixo, né? Aí dava a hora oficial, 13 horas, 20 minutos, 10 segundos. Lá no Rio de Janeiro tinha uma rádio, não sei se ainda existe, que era a rádio relógio. Ela transmitia a hora de minuto a minuto. Sabe? Era uma coisa assim, meio bizarra, né, porque era o tempo todo vinha aquela mensagem, né, era uma gravação, não sei, dizendo, agora, no momento, são 13 horas, 44 minutos em 10 segundos. É, era isso, né, Paulo? Como a gente, naquela época, para você registrar um fenômeno desse, tinha que ser no olho, porque não tinha computador, só era o telescópio, e você olhando pela ocular, aí você tinha que usar um cronômetro, só que você tinha que treinar antes o seu tempo de reação, para você descontar isso também, o tempo de reação, a estrela sumiu, pá, aí você descontava décimos de segundo do seu tempo de reação para o cronômetro funcionar, aí você treinava, quando era no dia, Paulo, sem computador, sem nada, você estava olhando, não podia piscar, quando a estrela sumia, você clica, apertava o cronômetro, corria para o telefone fixo mais próximo, via a hora que ele dava, amatava a hora que ele deu, que você diminuía do tempo do cronômetro, quando ele desce a hora, tantos segundos, você parava o cronômetro, aí você via quanto tempo transcorreu de você ver até ouvir a hora, depois você diminuir, era muito mais complicado, não era, Paulo? Para registrar, registrar, hoje, com o computador sincronizado, com a hora de Brasília, você sincroniza meia hora antes do fenômeno, você deixa sincronizado, quando você colocar no programa, e tem programas gratuitos, como o Sherp Cap, que você acopla uma câmera, você fica vendo a imagem, e ele fica cronometrando lá, registra, não precisa você fazer mais nada, quando a estrela desaparecer, quando você for rever, aí está lá a hora, minuto, segundo, e décimos de segundo que ela sumiu, geralmente, nesses fenômenos, a estrela some, some, de repédio, é diferente quando a lula oculta um planeta do sistema solar, que o planeta vai sumindo gradualmente, geralmente, quando a estrela, se a estrela não for dupla, ela desaparece assim, rapidamente, raramente, pode ocorrer da estrela e sumindo mais lentamente, quando isso acontece, provavelmente, é porque ela é uma dupla, e a gente vai ver isso com iota geminoro, se o tempo permitir, eu vou interromper o compartilhamento, mas eu demorei aqui um pouquinho, porque, olha a importância que um astronomador pode desenvolver, ele pode contribuir, como o Paulo falou aí, nas estrelas variáveis, o Paulo, no assunto que o Paulo trouxe hoje, da Tei Corona Borealis, é uma estrela variável, e o Paulo falou, no final, patrulhamento para ver esse fenômeno, o astronomador pode fazer isso, e agora, também, com esse outro, com esse outro ramo, vamos assim dizer, da astronomia que o astronomador pode contribuir, que é o desaparecimento através da ocultação e o reaparecimento de estrelas pela Lua, que eles chamam isso aí de ocultações astronômicas, não tem nada de místico, porque é assim mesmo, a Lua oculta, ocultações astronômicas. Tá, Paulo, era isso que eu ia falar também, assim, falar, dia 18, não esqueçam, não esqueçam disso, dia 18, a gente vai tentar registrar, se a gente conseguir, na próxima live, depois, desse dia, a gente mostra aqui para vocês o resultado. Vários sócios do CAO estão engajados nisso, vários sócios, se você tiver binóculo, você pode ver também esse fenômeno com binóculo. Se você aparecer sábado que vem lá, que até a eleição, né? É, se você aparecer lá, você pode pegar emprestado um binóculo do CAO lá e tentar ver isso na segunda do seu apartamento, que eu não sei se... Mas eu não sei também do seu campo de visão lá, se vai ser possível, você ver. O meu campo de visão aqui não é, assim, dos melhores, não. Eu tenho visão para o leste, uma parte do norte. Eu acho que ela vai estar em cima, Paulo. Ela vai estar em cima, virada mais para o norte, ela vai estar com a elongação norte, vai estar próxima da elongação norte. Então, se a gente fosse filmar lá da usina ciência, a gente ia ter que ficar antes daquele todo. A gente ia ter que colocar o telescópio ali antes daquele todo, próximo daquela segunda entrada. Isso. Porque quando a gente entra, tem aquele gradeado, meu carro fica estacionado ali, aí você passa por um segundo gradeado. A gente ia ter que ficar ali, entre aquele segundo gradeado e aquele todo. Só que naquele todo ali, tem o primeiro andar da usina, tem o prédio, a gente ia ter que ficar mais para cá, próximo do segundo gradeado. se a gente for filmar lá. Mas vamos tentar ver aí. O alto. Sim, Paulo. E aqui, antes da gente concluir, deixa eu ver se consigo compartilhar a tela, lembrar aqui, uma janelinha aqui, pronto. Aqui, Paulo, a gente não pode deixar de falar, não é? Apareceu? Apareceu, sim. O nosso 51º curso de iniciação à astronomia, a gente usava algarismos romanos até o 50º curso, que já ficou estranho, porque o algarismo romano, que representa o número 50, é um L, como se fosse um L. Aí já ficou estranho, o L curso de iniciação à astronomia, o pessoal ficava... E se fosse representar em algarismo romano, era L, ia ficar ali, curso... não, vamos colocar aí nos nossos algarismos mesmo, a gente colocou que com a GESA, o primeiro curso de iniciação à astronomia, você paga essa quantia de R$ 80,00 para a manutenção do CAA, além da contribuição dos sócios, a gente tem esses cursos como única fonte, assim, para manter o CAA, fazer manutenção de seus instrumentos ou adquirir instrumentos, é R$ 80,00, e só isso não paga mais nada, e as inscrições se encerram, se não me engano, dia 2 de abril, já estão abertas, corram que ainda tem vagas, corram que ainda tem vagas, e as aulas começam 6 de abril e vai até 11 de maio, são seis sábados seguidos, então, nos sábados compreendidos de 6 de abril a 11 de maio, são seis sábados, sempre das 15 às 19h30, podendo estender-se até as 20h30 com as observações, com aulas práticas de reconhecimento do céu e observações telescópicas, né, o conteúdo está aqui, história da astronomia, esfera celeste, movimento celeste, sistema solar, estrelas, constelações, galáxias, introdução à cosmologia, instrumentos astronômicos, astronáutica, astrobiologia e fundamentos de astrofotografia, local, na nossa sede, Usina Ciência, Avenida Aristeu de Andrade, 452 Farol, o curso, lembrando, é 100% presencial, contatos, aqui esse número, 82991095281, ou o nosso e-mail, cao.l arroba gmail.com, tá, nós vamos ofertar agora 60 vagas, no máximo, dá para fazer duas turmas, as inscrições começaram dia 6 último, e é esse link aqui, do Simpla, você faz a inscrição lá, ou copia e cola aqui, nesse QR Code, leitura do QR Code, realização, CEAL, apoio, FAPEAL, Clube Eclipse, de astronomia de Arapiraca, e a Usina Ciência. Certo? Vou interromper aqui, não percam, ainda temos vagas ainda, tá, mas o pessoal tá, já, tá, já temos muitos, já temos um bom número de inscritos, Paulo. Está bom, muito bom. Vou interromper o compartilhamento, voltar para a nossa tela, e, eu vou ficar devendo hoje, sobre as ações do CEAL, nos últimos, nos últimos dias, mas ontem nós tivemos uma ação muito boa, organizada pela Betânia, que foi a nossa, é, comemoração do Dia Internacional da Mulher, que não foi do dia 8, na sexta, mas a gente comemorou no sábado 9, ontem, né, homenageando três professoras que se destacam lá na UFAO, tá, são as professoras Lenilda Austrilino, tá, professora Lenilda Austrilino, que já ajuda o CEAL há muito tempo, né, Paulo? Muito tempo, ajuda, sempre uma parceria imensa, a professora Lenilda conta conosco, e nós contamos com ela, né, há uma reciprocidade, e isso é muito bom, ela é do ramo da física, ela é formada em física, e a professora da universidade, a outra professora foi a Fernanda Matias, se não me engano, ela é de neurociências, e a professora bióloga Flávia Moura, então, as três foram homenageadas, e nós temos isso lá, que nós gravamos, Paulo, lá no nosso Instagram, fizemos uma live, especial ontem, no Instagram, né, e conseguimos, né, realizar a gravação, quem quiser está lá, né, e vale a pena a homenagem que a gente fez a todas elas, merecidamente. com certeza, com certeza, tá certo, pessoal? Tá certo. Então, é isso, vamos encerrar aqui, desejando a todos um bom início de semana, que a semana se iniciou hoje, né, se iniciou hoje, tenham todos um bom trabalho, semana de trabalho, ou descanso, quem tiver de férias, passeio, agradecendo a todos que se manifestaram aqui, a todos também que nos assistiram sem se manifestar no chato, também, nosso agradecimento, e aos que verão essa live posteriormente, a todos, uma boa noite, uma boa semana. João Paulo. É isso mesmo, Ronaldo, boa noite pra todos, que estão, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, a semana já está terminando, assim, a noite, né, dia de domingo, e teremos agora, já estamos no início de uma nova semana, então, desejar pra todos aí uma semana com muita paz, com muita saúde, né, e tudo corra bem com todos nós, se Deus quiser. Se Deus quiser, boa noite a todos, terminando a transmissão.